Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Paulo do canal PaiFocus e mais um vídeo no canal, agora é correção da redação, vou corrigir logo uma sequência de redações para pegar as outras que já me mandaram. Mas, antes de começar esse vídeo, você já sabe, se você não é inscrito, se inscreva, se você já é, deixa o like ou deslike, compartilha esse vídeo, toca a sinetinha, tamo junto. E se esse canal está merecendo um valeu, dê um valeu, ou se você preferir, você pode fazer uma contribuição pixel que está na descrição deste vídeo. Agora, se você não puder fazer nenhuma coisa nem outra, você pode fazer o seguinte, que é para ajudar o canal, deixar o like, compartilhar, se inscrever e comentar. E o principal, não deixe, não deixe de assistir ou deixe as propagandas rolando, depois você volta que você ajuda demais aqui o canal. E, se você preferir uma opção de compra de custo, temos a plataforma nova que está em parceria com o canal, então, se você quiser comprar, também o link da compra está aqui na descrição do vídeo, que você ajuda o canal, porque é o meu cupom de desconto vinculado ao canal PaiFocus. Bom, vamos lá para a correção, sem miudezas, sem atrasos, vamos lá. Olha só, aqui o colega mandou para mim, ó, colego, boa noite, vi seu vídeo no YouTube, obrigado, vou mandar a redação que fiz, se puder me ajudar, agradeço. Voltado para o MP, mas não disse o tema, a gente vai descobrir já já qual é o tema, né? Então, vamos lá, galera, ver a correção aqui. E detalhe, né, galerinha, se puderem, sempre eu digo, se puderem, usem aqui a folhinha, tá? E não esqueçam de dar o valeu, e se quiserem também dar o pixel. Então, use aqui, tá bom? Por favor, não esqueçam. É bom usar essa folhinha aqui. Tá, vamos lá. A violência, olha só o tópico frasal, isso que eu gosto, já vai direto ao ponto. A violência contra a pessoa idosa é um problema sério, puta merda, é isso aí, garoto ou garota. Tópico frasal, foi direto ao ponto, ao tema. No Brasil, vírgula, durante o ano de 2021, vírgula, foram registrados mais de 80 mil denúncias envolvendo violência contra o idoso. Ponto, é isso aí, meu amigo. Matou a pau. Mesmo diante de direitos e garantias previstos na Constituição Brasileira, e também, olha aqui o ponto, em lei específica, vírgula, esse é um problema recorrente em nosso país. Ponto, 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 pontos, muitos pontos. Vocês viram aí? Fiquei tão emocionado que mereceu aplausos. Aplausos. E aí minha letra tá ficando feia, tá? Cara, é isso que eu digo, bicho, é isso. A galera não consegue entender, fazer o dever de casa, cara. Olha como é simples. A violência contra a pessoa idosa é um problema sério. Ponto, no Brasil, durante... Agora sim, ele fez um tema, mas sem relacionar com o MP. Quando você fizer a próxima desse tema aqui, relacione com o MP, que é o MP, que é o guardião, né? Desses hipossuficientes, no caso, o idoso. Bora lá. Eu só gostaria que ele desse mais espaço aqui, mas deu o espaçamento, olha, bem pouquinho, mas deu. E outra coisa, só um parágrafo? Não. Oh, tinha que ser dois parágrafos. Tudo bem, mas a introdução valeu, valeu o esforço. É importante saber que o tema citado acontece todos os dias e em vários lugares do Brasil. Tá, tudo bem, eu não quero isso. Eu quero que tu vá direto ao ponto. Isso aqui é só um enrolation. Isso aqui nós sabemos, o corretor sabe também, então ele vai detonar isso aqui. Não é só em famílias de classe baixa, mas também... Esqueci umas vírgulas. Estava tão bem lá em cima, nas de classe alta, como também fora do ambiente familiar. Nas ruas, nos asilos e por cuidadores. Ponto. Até aqui tudo bem, faltou essa parte. Mas isso aqui é muleta argumentativa, tá? Assim, sabendo da triste condição dessa parcela de idosos e que muitos são incapazes de se defender devido à idade avançada e saúde debilitada, temos o dever, como cidadão, denunciar qualquer tipo de violência contra os idosos. Esqueceu o ponto aqui, ó, tá vendo? Quando a pessoa esquece o ponto, e aí, isso aqui vai na contabilidade. Ó, 10, 20, 30, 40, 40 décimos. Aí vai perdendo. Na parte de pontuação, que você vai perdendo aqui, ó. Tá vendo aqui? Você vai perdendo. O corretor não vai vacilar com você. Ele não vai... Ele não vai ser bonzinho, não. Olha, é 4 pontos aqui, mas aqui. E perde, perde, perde e já era. Beleza. Aí faltou mais, faltou mais. Uma redação tá incompleta. Portão, são necessárias medidas que possam solucionar esse problema. Sim, precisa. As autoridades competentes devem, por meio de campanha publicitária, palestras e também das redes sociais, incentivar a população a denunciar e combater a violência. Somente por meio desses mecanismos é que conseguem. Bom, a conclusão tá boa, tá boazinha. O que tá faltando realmente é o miolo. É onde que ele perderia pontos totais. Aqui, ó, no miolo. Porque a banca não quer saber. Ela quer argumento de vocês. Ela vai querer argumentação, informatividade, coesão e coerência. Ele perdeu aqui, ó. Menos 6 pontos. No caso, menos 6 pontos, eu poderia dar pra ele aqui, ou ela. Eu vou dar... Eu vou dar... Eu vou dar 3, cara. Aqui, eu vou dar 3. Eu vou dar 3 aqui. Coesão e coerência. Aí, peca aqui, peca aqui. Ah, então, eu vou dar... Também dar 3 aqui. 3.1. Aqui, não dá pra eu analisar porque eu teria que ser pago pra fazer isso, né, gente? Eu tô fazendo uma análise mais grossa. Então, ele perdeu lá também na questão da pontuação. Então, aí eu teria que diminuir. Eu daria 3 aqui. Nessa parte que eu também teria que analisar. Seria a técnica... A técnica linguística do examinador. Mas, como eu não sou disso, e também, se eu fosse fazer, eu teria que cobrar pra isso, né? Então, aqui, ó. 6. 9. É. Então, é naquela minha visão mesmo. Naquela minha visão. Essa redação aqui, se ela fosse completinha... Introdução. Parágrafo 1, parágrafo 2. E tivesse a conclusão, como ele fez, ela tava valendo 17 a 19. Essa redação dele. Agora, como ele não tem isso aqui, aí já perde um pouquinho. Aí, ela fica entre 12 e 15. 12 e 15. Essa é a nota da redação desse tipo de redação. Porque ela tá boa. Porque faltou, realmente, ele estruturar. Só isso. Tá certo? Mais uma redação corrigida. Meu nome é Paulo, canal PowerFalk. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é, deixa o like ou deslike. Compartilha esse vídeo. Toca a sinetinha. Se esse canal tá merecendo um valeu. Dê um valeu. Ou uma contribuição pixel que tá na descrição desse vídeo. Se você não puder fazer nenhuma coisa ou nenhuma outra, você pode fazer o seguinte. Você pode se inscrever, compartilhar, deixar o like, comentar. E o principal. Não pule as propagandas. Porque você ajuda esse e o pequeno youtuber. Ou, se você quiser uma indicação de curso. Temos a plataforma nova, que é parceira do canal. E, se você quiser realmente comprar, o link tá na descrição. Que é o link do meu cupom. Tá certo? Então é isso. Sucesso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.